Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. 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 Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 18 de novembro, celebra a igreja a vida desse grande santa, Santa Rosa Filipina do Chesne. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Dedicação das Basílicas de São Pedro e de São Paulo, Apóstolos A primeira foi edificada pelo Imperador Constantino sobre o sepulcro de São Pedro na colina do Vaticano e, deteriorada com o passar do tempo, foi restaurada com maior amplitude e de novo consagrada neste dia. A segunda, edificada pelos Imperadores Teodosio e Valentiniano junto à Via Ostiense, depois consumida por um funesto incêndio e totalmente restaurada, foi dedicada no dia 10 de dezembro. Nesta comum comemoração é simbolicamente evocada a fraternidade dos apóstolos e a unidade da igreja. 1626-1854 Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, São Romão, mártir, que, sendo diácono da igreja de Cesareia, ao ver como os cristãos, na perseguição de Diocleciano, obedeciam aos seus decretos e se aproximavam das estátuas dos ídolos, os exortou publicamente à resistência e, por isso, depois de cruéis tormentos e de lhe cortarem a língua, estrangulado no cárcere consumou o seu glorioso martírio. Morte no ano 303 Em Le Colombier, na região de Bourges, na Aquitânia, território da Hecte ou França, São Pátroclo, presbítero, que foi eremita e missionário. Morte no ano 576 Na Bretanha Menor, também na atual França, São Maldeto, abade, que se entregou à vida monástica numa ilha deserta e, como mestre espiritual, reuniu muitos santos entre o número 2 e seus discípulos. Morte no século V Em Coutances, na Nêustria, também na Odierna França, São Romacário, bispo Morte no século VI Na região de Vélai, na Aquitânia, hoje também na França, São Teufredo, abade e mártir. Morte no ano 752 Em Tours, na Nêustria, atualmente também na França, o passamento de Santo Odão, abade de Clune, que renovou a observância monástica segundo a regra de São Bento e a disciplina de São Bento de Aniano. Morte no ano 942 Em Nagasaki, no Japão, os beatos mártires Leonardo Kimura, religioso da Companhia de Jesus, André Murayama Toku, Cosme Takeya, João Yoshida Shou e Domingos Jorge, que, pelo nome de Cristo, foram queimados vivos. Morte no ano 1619 Em Saint-Charles, cidade do Missouri, nos Estados Unidos da América do Norte, Santa Filipa do Chesne, virgem, das irmãs do Sagrado Coração de Jesus, que, nascida na França, durante a Revolução Francesa reuniu a comunidade religiosa e, partindo para a América, ali abriu muitas escolas. Morte no ano 1852 Em Seccano, perto de Frosinone, na Itália, o Beato Grimoaldo da Purificação, Fernando Santa Maria, religioso da Congregação da Paixão, que, quando se preparava com fervor e alegria para o sacerdócio, consumido pela enfermidade, morreu santamente. Morte no ano 1902 Em Valrudá, localidade da Polônia, a Beata Carolina Koska, virgem e mártir, que, no fragor da guerra, por defender a sua castidade ameaçada por um soldado, foi atravessada por uma espada e morreu ainda adolescente por Cristo. Morte no ano 1914 Em Madrid, na Espanha, as Beatas Maria do Amparo, Maria Gabriela e Jonosa Y. Naveiros e cinco companheiras virgens da Ordem da Visitação de Santa Maria e Mártires, que, durante a perseguição religiosa, permaneceram encerradas no mosteiro, mas traiçoeiramente capturadas pelos milicianos e fuziladas, foram ao encontro do esposo, Jesus Cristo. São estes os seus nomes, Tereza Maria, Laura Cavestani Y. Anduaga, Josefa Maria, Maria do Carmo Barreira e Izaguirre, Maria Inês, Inês Zudairi Y. Galdiano, Maria Ângela, Martim Olaizola Y. Garagarza e Maria Ingrácia, Josefa Joaquina Lecona Y. Aramburu. Morte no ano 1936 Em Lorca, perto de Múrcia, também na Espanha, os Beatos Mártires José Maria Canovas Martínez, presbítero da Diocese de Cartagena, e cinco religiosos e dois da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que, durante a perseguição contra a Igreja, receberam dos homens a morte, mas de Deus a vida eterna. São estes os seus nomes, Ovidio Bertrão, Estevão Anunciba e Letona, Hermenegildo Lourenço, Modesto Sais Manzanares, Luciano Paulo, Germano Garcia Garcia, Stanislau Vitor, Crisógono Cordeiro Fernandes, Lourenço Tiago, Temílio Martínez de Lápera Y. Álava. Morte no ano 1936 Em Paracoelos de Jarama, próximo de Madri, também na Espanha, o Beato Vidal Luiz Gômara, presbítero da Ordem dos Pregadores e Mártir, que, durante a mesma perseguição derramou o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936 Santa Rosa Filipina do Chesne E o que dizer da santa canonizada hoje, Rosa Filipina do Chesne, que viveu na missão de sua consagração? Fiel a uma visão teve na juventude, Rosa Filipina abandonou a segurança da sua cultura e língua, e começou a servir a Igreja de Cristo no novo mundo. Não pensou no quanto deixava, mas para aqueles a quem era enviada, especialmente por aquele que a tinha enviado. Toda a vida de Rosa Filipina foi transformada e iluminada pelo amor a Cristo na Eucaristia. Durante as longas horas passadas em frente ao Santíssimo, ela aprendeu a viver sempre na presença de Deus. Nele colocar suas esperanças e desejos. As palavras do Salmo responsorial de hoje bem expressar a intensidade de seu amor por Cristo, O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, Tu sustentas a minha sorte. SL 16 5 Com coragem missionária, esta pioneira olhou para o futuro com os olhos do coração, um coração ardente de amor a Deus. Ela foi capaz de ver, para além das necessidades da França pós-revolucionária, as necessidades do novo mundo de seu tempo. Ela tomou sobre si o convite do Evangelho e de fazer discípulos de todas as nações, recordando que o chamado à santidade é universal e não conhece fronteiras das nações, sistemas políticos, culturas ou raças. Cada vez mais cheia de amor de Deus, alimentada na adoração da Santa Eucaristia, Rosa Filipina sentia-se atraída irresistivelmente para as crianças pobres, as famílias pobres. Para ajudá-las e educá-las generosamente passou os últimos 34 anos de sua vida, naquela região do Meio Oeste. Ela também fez uma tentativa frutífera de apostolado entre os índios. Prejudicada pela barreira da língua, no entanto, foi capaz de trazer para as pessoas pobres algo da ternura de Deus, com o seu ser e seu comportamento. Os bens materiais, mesmo que insuficientes, que ela reunia, foram distribuídos. Ela desejava que o coração do rico se abrisse com mais largura, porque eles próprios poderiam viver de forma mais simples. O compromisso radical de Rosa Filipina aos pobres e marginalizados é uma fonte viva de inspiração para a sua congregação. Seu exemplo é bastante extraordinário, e verdadeiro para todos os discípulos de Cristo, especialmente aqueles que vivem nas regiões mais ricas do mundo. Papa João Paulo II, a homilia de canonização, a 3 de julho de 1988. Rosa Filipina do Chesne é o primeiro nome que aparece na lista dos pioneiros do Memorial Jefferson de São Luís, Missouri. Ela chegou aos Estados Unidos na idade de 49 anos e durante 34 anos se dedicou à educação dos colonos e dos índios, falecendo na idade de 83 anos. Rosa Filipina do Chesne nasceu em 29 de agosto de 1769 em Grenoble, na França. Foi batizado na igreja de São Luís, e recebeu seu nome em homenagem a São Felipe Apóstolo, e Santa Rosa de Lima, a primeira santa da América. Ainda criança, sua mãe a levava nas visitas aos pobres e doentes, e dava para as crianças alguns de seus brinquedos. Também ajudava os pobres com o dinheiro que seus pais lhe davam para gastar. Educada no convento da visitação de Santa Marie d'Enhalde, foi atraída à vida contemplativa, e entrou para o mosteiro, aos 18 anos. A comunidade foi dispersa durante a Revolução Francesa e Filipina voltou para sua família e se dedicou a cuidar dos presos, pobres e doentes, aliviando seu sofrimento. Ela tentou reconstruir o mosteiro de Santa Marie, após a concordata de 1801 com algumas companheiras, mas não conseguiu. Em 1804 Filipina ouviu falar de uma nova congregação, a Sociedade do Sagrado Coração, e pediu à fundadora Madeleine Sophie Bará para ser admitida, oferecendo seu mosteiro. Madre Bará visitou Santa Marie em 1804 e recebeu Filipina e várias companheiras como noviças na sociedade. A vida contemplativa em Filipina alimentou o desejo de ir para as missões. Atraída pela Eucaristia desde a sua juventude, ela passou a noite de quinta-feira santa em oração e viveu uma experiência mística singular que marcou seu coração com um profundo sentimento missionário, acentuando o que já possuía. Ela se viu misticamente transportada para o continente americano, delineada por um intenso amor nos momentos da paixão e eu me vi a sós com Jesus ou cercada por uma multidão de crianças negras, flores selvagens da floresta, sentindo-me mais feliz entre eles do que em qualquer outro lugar da terra. Um momento sublime que a fez reviver as façanhas de outros missionários ilustres, São Francisco Xavier e São Francisco Regis, deixando seu espírito invadido pela paz e pela urgência apostólica, tudo corria tão bem, não havia lugar no meu coração com qualquer tristeza. Depois ela escreveu a Madre Bará, passei a noite inteira no Novo Mundo levando o Santíssimo Sacramento em todos os lugares. Eu tive que fazer muitos sacrifícios, deixei minha mãe, irmãs, parentes, minha montanha. Quando me disser, eu te envio, vou responder imediatamente e eu vou. No entanto, ela teve que esperar mais 12 anos. Em 1818 foi realizado o sonho de Filipina. O bispo do território da Louisiana estava buscando uma congregação religiosa para ajudar a evangelizar as crianças francesas e indianas de sua diocese, e Filipina foi enviado para responder a este chamado. Em St. Charles, perto de St. Louis, Missouri, ela fundou a primeira casa da sociedade fora da França, em uma cabana. Ela viveu todas as austeridades da vida de fronteira, o frio extremo, o trabalho duro, a falta de dinheiro. Ela nunca aprendeu bem o inglês. As comunicações eram muito lentas, e às vezes ela não tinha notícias de sua amada França e mesmo assim, ela lutou para permanecer estreitamente unida com a Sociedade do Sagrado Coração, na França. Filipina e outras quatro irmãs do Sagrado Coração, traçaram um caminho. Em 1818 ela abriu a primeira escola livre no oeste do Mississipi. Em 1828, ela havia fundado seis casas. Estas escolas eram para as meninas no Missouri e Louisiana. Ela amou e trabalhou com elas e para elas, mantendo sempre em seu coração o desejo de ir para os nativos americanos. Quando ela tinha 72 anos, foi aberta uma escola para o Potavatomi em Sugar Creek, Kansas. Embora muitos pensassem que Filipina estava muito doente para ir, o jesuíta que dirigia a missão insistiu, Tem que vir, pode não ser capaz de fazer muito trabalho, mas com a sua oração vai chegar ao sucesso da missão, e sua presença vai atrair muitos favores do céu para o trabalho. Ficou só um ano entre os Potavatomi, mas o seu valor pioneiro não vacilou, e as suas longas horas de contemplação inspiraram os índios que a chamavam de A Mulher que Sempre Ora. Sua saúde não poderia resistir ao regime de vida na aldeia. Ela retornou para St. Charles em julho de 1842, embora o seu coração nunca tenha perdido o desejo das missões. Eu sinto o mesmo anseio de viver nas montanhas rochosas de quando estava na França e pedi para vir para a América. Filipina morreu em St. Charles, Missouri, em 18 de novembro de 1852, com a idade de 83 anos. Foi beatificada pelo Papa Pio XII em 1940 e canonizada pelo Papa João Paulo II em 1988. Santa Rosa Filipina do Chesne Rogai por nós.